Domingo, franguinho tá assando E aí pessoal, aqui de Pires do Rio, Sandro Diogo Costelinha ali também já tá A churrasqueira aqui já tá com os frangos A churrasqueira aqui já tá com os frangos Isso, tá ali no bar para o pessoal ver aí Tá pronta a entrega Brinde dos meninos, olha os brindes, olha o chocolatinho Com borboletinha e bexiga Vamos pôr aqui o laser já aqui também, o pessoal gosta de um laserzinho aqui Olha lá, pronto Isso aí, olha lá Isso aí pessoal Começar o dia Vamos nessa Frango na brasa, Pires do Rio